Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Que me deixou No próximo Na minha vez Quero você Doidinho pra mim 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 Pra que? Pra fazer um tche 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 Sacode Quero fazer a mozinha com você Quero fazer a mozinha com você Mas sacode Sacode, sacode, sacode Quebra tudo Show Estou apaixonado pensando em você Que me deixou sozinho a sofrer Agora que já sei, nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado pensando em você Que me deixou sozinho a sofrer Agora que já sei, nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você nuazinha pra mim Pra quê? Vai fazer o tche 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 Sacode, sacode Quero fazer a mozinha com você Tche 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 t Alô, Prefeitão Marçal Lutz, meu patrão Prefeitura Municipal de Prata Beijar, beijar, mais um do Sassacore Coordenação de Indulação, Sérgio Doinho Lázaro Que que é meu sapato é gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra paia Que que é meu sapato é gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra paia Eu saio sem atenção, saio pra conversar Depois só tomo uma, começa a me animar Falo rei a segunda, passa a me rogar Aí vem a vencer e ninguém vai me segurar Aí eu fico todo, eu fico todo Com essa pessoa é beijar, 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 beijar Eu fico todo pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Te beijo, me beija, me beija, me beija, beija Eu fico todo pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Ô saco de mim! Sacode, sacode, sacode Simbora! Briga meu sapato é gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra paia Briga meu sapato é gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra paia Quero beijar na boca, tu não faria Quero que você a vida me baga, sua beija Sei que vem amor, sei que é mais pra cá E ninguém vai me segurar Aí eu fico todo Doido Eu fico todo pra beijar Beijar, beijar Eu fico todo pra beijar Beijar, 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 beijar Me beija, me beija Me beija, beijo Eu fico todo pra beijar Beijar, beijar, beijar Negócio tá frio, hein? Bota o coroa aí, vai Saco ali Deputado Arthur Roberto Um abraço Sim Rica na sapata, gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra palha Rica na sapata, gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra palha Eu saio de compreensão Pra conversar Tem pessoa tão boa Oi, gente! Eita que é a mulher bonita E ninguém vai me segurar Aí eu fiz dois Eu fiz dois pra beijar Beijar, beijar Eu fiz dois pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Se beijam, me beijam, se beijam, me beijam Beija, beijam Eu fiz dois pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Alô, prefeitão Marcel Mendes, meu patrão, abraço Obrigado, senhor, tô vindo Agora, sacode, sacode Alô, anão, serés, gravando tudo Elis de gravações Vai, gente! Vai, gente! Vaiكون ele Rapaz! Tchau, tchau.